Pessoal, no vídeo de hoje no canal da Juscelia e o Aça, estamos aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina Agora que a gente está com o coração mais calmo, a cidade está voltando mais normal Já estamos num momento de mais tranquilidade Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como ficou aqui o Poço Fundo Bem aqui próximo da ponte do Morrote, pessoal Para vocês verem um dos lugares mais afetados Assim aqui no caso, ninguém esperava o que ia acontecer Porque o Rio era meia-noite, por aí mais ou menos, a gente não se lembra o certo, né? Ele deu uma abaixada Exatamente Todo mundo se relaxou, porque não achou que ia dar nada Logo em seguida, de repente, ele estourou e aonde aconteceu tudo, os problemas Vem lá de cima, né? Lá da Serra, emendecendo, emendecendo Mas aqui foi a parte mais apertada Mais apertada Mas depois receixi se é ac Talvez Mais ainda foi maravilhoso Tentas dimensões ravom AvrPLE Sabe Veja Exce Lights Tentas dimensões vatericas Na Pessoal, como aqui está bem no início do rio, para quem vem do quilômetro 60, indo em direção a oficinas, então, com a força da água, com a força da natureza, o que aconteceu? As barrancas do rio, a força da água vai arrancando as árvores, vai arrancando as barrancas do rio. Então, nos lugares, lá mais na frente eu vou mostrar para vocês onde tinha casa, foi levando tudo. Então, lá na frente está a ponte que eu estava mostrando para vocês, para vocês terem noção. A água foi tão grande que acabou transportando lá próximo da ponte, levando água para o centro da cidade, que é a ponte do Morrote, que o pessoal fala que foi uma das pontes. Mas esse início aqui, próximo ao quilômetro dos 60, foi aqui que muitas famílias perderam suas casas, seus bens. e vocês vejam bem, ali próximo à barranca do rio, há muitas árvores com raiz e tudo. Foi descendo e hoje a gente já está aí, uma semana depois, psicologicamente mais recuperado. Mas é isso aí pessoal, a cidade está se relacionando. Uma imagem aqui para vocês, em balcão de pia, muitos móveis, colchão, que as famílias perderam. Então, teve muitas perdas materiais, mas não foi registrado assim, casos de morte por afogamento, por conta desse transportamento do rio, não morro, graças a Deus. E teve um caso que a gente ouviu falar, de um carro, foi de um automóvel, parece, que teve uma queda próxima ao rio, mas não teve vítimas fatais, graças a Deus. Porque as coisas materiais a gente perde, mas ao longo da vida a gente se restitui, né? Então não teve assim, graças a Deus, não teve morte. E o prefeito, no dia que viu, estava bem grave mesmo, que o rio estava muito cheio. Nosso prefeito foi muito falteroso, já fechou o comércio, já fechou o farol shopping, já deixou as famílias mais em casa, as escolas, 12 dias antes as escolas já foram fechadas, as crianças já ficaram mais preservadas com as suas famílias. Então a cidade já ficou mais em sinal de alerta. Olha só, pessoal, fica registrado esses momentos, essas imagens aqui pra vocês, ó. Essa é uma parte triste que a gente vê, as famílias que perderam seus móveis, a equipe. Pessoal, agora a gente saiu lá do quilômetro 60, lá próximo a Oficinas, a Fábio Silva, lá onde estávamos. E a gente está indo agora, sentido ao Reboredo, ao Maitá de cima. Nós vamos ali próximo à Avenida Nova, à Ivone Freta. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas do lado de cá, de imagem esquerda, tá? Pra vocês, pra ficar um pouquinho atualizado no vídeo de hoje, como a nossa cidade aos poucos está se reconstruindo. Não sei se essa empresa é do São Martino, mas eu também vi uma empresa que faz móveis planejados, eu vi numa rede social, e essa empresa tava fazendo móveis planejados, tava fazendo batom de pia, esses móveis mais necessários, e doando esses móveis. E eu vou encerrar o vídeo de hoje desejando pra vocês uma boa semana aí que se inicia uma semana cheia de saúde, de conquista, agradecendo a todos vocês que sempre estão deixando um joinha, estão se inscrevendo no canal. O nosso canal só tem crescido por conta de vocês que sempre estão aí deixando um comentário, sempre estão fazendo algo pra nos incentivar a trazer um vídeo semanalmente aí pra vocês, pessoal. meus sinceros agradecimentos a todos vocês, é o canal da Justiça. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto